Tá se desfazendo ele. Isso acontece muito no mapa, na Barra, na Copacabana. Ele tá se desfazendo. Tá, tá, ele tá se desfazendo. E ali o tempo tá bom. Isso ali é para-raio, gente, hein, meu Deus do céu? E o que que tem a ver? Não tem ninguém molhado, meu Deus, é água, água. Ele tá debaixo de árvore, que é condutor de energia. Ih, vocês tão por fora, gente. Isso aqui é para-raio, isso aqui é para-raio, ó. Condutor de energia. Agora que acabou. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.